A Daye Oliveira agora já vem chegando ao vivo comigo aqui porque a PM prendeu um traficante em flagrante e a nossa querida patrulheira vem atenta e aposta sempre pra trazer a notícia em tempo real. Manda ver minha querida! Olá mais uma vez, Rude, a todos que chegaram agora na nossa programação e que seguem aí desde o início acompanhando o TVC agora desta sexta-feira. Olha, Rude, o caso foi ali no bairro Paranapungá e os policiais estiveram no local onde estava funcionando ali como o Disque Droga, ponto de tráfico, após denúncias de moradores. Os policiais pegaram em flagrante um homem que estava numa moto fazendo a entrega, a venda de droga ali no bairro Paranapungá. Quando ele viu os policiais, ele até tentou fugir, mas não durou muito tempo não. Ele fugiu, fez ali a sua direção perigosa, causando risco à própria vida e à vida de pessoas inocentes que passavam ali pela região do bairro Paranapungá. Tentou arremessar, dispensar aí uma quantidade de maconha, cerca de 280 gramas de maconha que estava com ele, que ele faria uma entrega depois, mas os policiais conseguiram pegar ele, conseguiram apreender a droga que estavam com ele e ele não teve como não confessar que é traficante. E a polícia prendeu este traficante, interrompeu mais uma vez um ato, coibiu mais um ato de tráfico de drogas que leva muitas pessoas para o buraco. E outra informação que eu recebi agora há pouco aqui, é que os policiais não fizeram somente a prisão em flagrante desses traficantes ontem, Rúdi. Ali na região central, na avenida Antônio Trajano, os policiais, durante as diligências, o passeio que eles fazem noturno, né, para monitorar o movimento da cidade, se existe alguma atitude suspeita. Então ontem eles encontraram, encontraram um casal, um, o homem estava carregando uma caixa térmica e a mulher estava carregando um fardo preto, desses de embalagem de bebidas, de cerveja, de refrigerante. E aí a polícia automaticamente abordou este casal e eles confessaram que haviam acabado de roubar uma churrasqueira ali na região da avenida Filinto Miller. Então eles já tinham andado um bom pedaço. E eles, inclusive, entregaram a terceira pessoa que estava envolvida neste roubo. Rúdi, a polícia conseguiu apreender a churrasqueira, a caixa térmica e as bebidas. Tinha uísque, tinha cerveja, tinha refrigerante, tinha sorvete e tinha até mesmo bala e chiclete. Bom, os três foram presos, eles identificaram o terceiro criminoso e também foi preso junto com este casal flagrado na última madrugada, por volta das quatro e meia da manhã, pelo 2º Batalhão da Polícia Militar. Volto com você, Rúdi.